Cuida da vida, cuida da terra e cuida de nós. Somos todos natureza. Os atendidos realizaram algumas atividades para contemplar esse tema. Eles tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo com a música tema do fórum. E após, a educadora pediu que eles explicassem o que eles haviam entendido da música. Eles também confeccionaram cartazes, onde tiveram a oportunidade de colocar ali os seus pensamentos, o que eles entenderam sobre esse tema. E é um cartaz que ficará exposto no espaço do Centro Comunitário ao longo do ano, até o encerramento, que será no mês de outubro. E, dessa forma, eles tiveram a oportunidade de sensibilizar sobre essa temática tão importante. Aqui na LBBJ de Fórum, na abertura do fórum, a gente viu um vídeo, a educadora explicou para a gente o que era para fazer e a gente fez um lindo cartaz. A gente falou sobre a natureza, que precisamos ajudar a natureza. Não jogar lixo na rua, não espalhar papel por aí. E cuidar, sim, da natureza, jogar o lixo no lugar do lixo. E cuidar da natureza, para a gente poder ter higiene com os mares, para a gente poder não jogar lixo nos mares também, para a gente poder cuidar dos animais, e para a gente poder ter muito amor e carinho com a nossa natureza. E cuidar da natureza.